Em um livro chamado Notícias, Manual do Usuário, o filósofo suíço Allan de Botton fala sobre a pouca importância que a gente dá as notícias como um reflexo da nossa época. Antes de eu falar sobre o tema, um pouco sobre o Allan de Botton. Ele é um filósofo suíço, como eu falei, mas ele fez a carreira dele na Inglaterra e ele ficou famoso por conta de um programa de televisão que ele fez para a BBC, um programa de divulgação de obras e de autores da filosofia. Eu não sei se ele foi o primeiro a fazer isso dentro da filosofia, semelhante, claro, guardando as devidas proporções, mas semelhante ao que o Carl Sagan fez pela ciência e o Allan de Botton fez esse tipo de programa de divulgação filosófica e depois surgiram vários outros programas semelhantes. E a partir daí ele começa a publicar uma série de livros também nessa mesma linha e ele é tido por alguns como um autor menor por conta disso, mas eu acho que as reflexões que ele traz são bem interessantes e bem importantes para pensar a filosofia em relação a outros temas que não um discurso da filosofia sobre a filosofia, nesse sentido. Mas voltando ao tema, a questão central para ele, nesse livro que eu comentei, é que de acordo com ele, nós não nos ocupamos das notícias dando a elas a importância social que elas merecem. Ele vai falar, por exemplo, que durante toda a nossa vida escolar a gente aprende a valorizar Otelo, Monalisa, Dom Casmurro, Crime e Castigo, enfim, obras de arte que são reconhecidas como obras que nos ajudam a compreender o que há de humano em nós. E sim, isso é verdade, através dessas grandes obras de arte é possível vislumbrar muito do que nós somos, mas para a maioria das pessoas, essas grandes obras de arte são uma coisa distante e dialogam muito pouco com aquilo que elas são e com a forma como elas vivem. E aí ele vai se questionar sobre isso, o que é que faz esse diálogo direto com a vida dessas pessoas, aliás com a vida de todos nós, as notícias, as notícias que a gente vê o tempo todo, todos os dias, seja no jornal impresso, na televisão, rádio, na internet, notícias em veículos diferentes, é isso que ele vai discutir. Como ele mesmo afirma, abre aspas, consultar o noticiário é o mesmo que levar uma concha ao ouvido e se sentir subjugado pelo rugido da humanidade, fecha aspas. Então, é como se as turbulências externas nos dessem um certo tipo de calmaria anterior, parece quase doentio isso, mas a ideia é de que no final nós nos sentimos bem ao percebermos que nossas vidas são mais simples e pacatas do que essas que aparecem nos desastres que a gente presencia no jornal na TV, por exemplo. O Schopenhauer, sem mencionar o jornalismo, já tinha escrito sobre isso, afirmando que nada gera mais tranquilidade do que perceber que os outros possuem vidas piores do que as nossas. Nós somos capazes de compaixão pelos outros, mas para isso a gente tem que lutar contra o que nós mesmos somos. E assim os noticiários terríveis, como eles são, continuam sendo ao mesmo tempo um espelho e um modelo que devemos evitar.